Pode ir se despedindo dos empréstimos consignados, uma nova lei entra em vigor no INSS para aniquilar os juros e tirar idosos do aperto. As últimas notícias para aposentados e pensionistas acabam de sair direto de Brasília. Eu estou aqui pronto para trazer para vocês as informações, porque eu vi aqui muitos comentários, os aposentados, os pensionistas comentando aqui nos nossos vídeos, pedindo para eu trazer as explicações sobre a nova lei que entrou em vigor. Eu vi algumas pessoas comentando, Thiago, os empréstimos consignados vão acabar, o governo federal aprovou uma nova lei para acabar com os empréstimos consignados, e eu já adianto aqui para você, meu amigo aposentado, se você viu essa informação em algum lugar na internet, em algum site, eu já adianto para você que essa informação é mentira, tá? Os empréstimos consignados não vão acabar, mas por outro lado nós temos aqui uma informação verdadeira, nós temos uma nova lei que entrou em vigor no Instituto Nacional do Seguro Social e que vai ajudar muitos aposentados e muitos pensionistas. Você que tem empréstimo consignado, contratado já, isso vai te ajudar muito, tá? E você que não tem empréstimo, mas que pretende contratar, isso também vai te ajudar. Eu vou falar sobre essas informações, eu peço já sua ajuda aqui no início do nosso boletim informativo. Se você é um aposentado, um pensionista, inscrito aqui no nosso canal, gosta do nosso trabalho, ajuda aqui o nosso trabalho compartilhando esses vídeos nas suas redes sociais, tá? Manda esse vídeo aqui para o seu amigo, para o seu familiar, isso ajuda muito aqui o meu trabalho e ajuda muito eu continuar trazendo as informações a todos vocês beneficiários. Tiago, o que aconteceu nessa nova lei que entrou em vigor no INSS e por que essa nova lei vai me ajudar? Eu vou trazer essa informação para você, vou explicar e também vou trazer aqui as novas mudanças no pagamento do 13º salário. A gente já sabe aqui que o 13º foi anunciado de maneira oficial, antecipado em 2024, aos aposentados e pensionistas, mas eu percebi que muitos beneficiários ainda estão com dúvidas em relação a como será feito esses pagamentos. Mas fica tranquilo que eu vou tirar todas as suas dúvidas agora, nós vamos falar sobre a primeira, sobre a segunda parcela, as datas, como que vai funcionar o pagamento, tudo o que você precisa saber, tá? Pessoal, vamos começar aqui com as informações, já participa nos comentários. Eu quero saber quem de vocês que estão acompanhando aqui que tem empréstimo consignado contratado no momento atual. Comenta assim, eu tenho empréstimo consignado ou se você não tiver, comenta, eu não tenho empréstimo consignado. Se você quer fazer, comenta, eu quero fazer empréstimo consignado. Mas enfim, participa aqui nos comentários, tá? Começando então o nosso boletim informativo, pessoal, com uma informação bem rápida, mesmo para tirar suas dúvidas sobre o pagamento do 13º salário, que foi aprovada a antecipação aos aposentados, tá? Eu percebi que muitos de vocês ainda estão com dúvidas em relação a como que vai funcionar esse pagamento. Lula antecipa 13º para aposentados, veja quando serão feitos os pagamentos, tá? E eu acredito aí que a grande questão, né, a grande parcela dos aposentados que estão com dúvida em relação ao 13º salário é por conta das informações dos sites que acompanham na internet. Então você, beneficiário, sabe? Se você quer se manter bem informado, é só se inscrever aqui neste canal, onde eu trago todos os dias informações de qualidade, com transparência e com clareza. Então, nós tivemos agora que o presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu antecipar, nesse ano de 2024, o pagamento do 13º dos segurados e dependentes da Previdência. O decreto que foi publicado no Diário Oficial da União estabelece que o abono anual do Instituto Nacional do Seguro Social será pago em duas parcelas. Tiago, quando que vai ser paga, então, essas duas parcelas do 13º salário? Presta atenção aqui. Foi anunciado através do Diário Oficial da União que o 13º, a primeira parcela, vai ser paga em abril e a segunda parcela vai ser paga em maio. Ambas parcelas depositadas juntamente com os benefícios de cada uma dessas competências. O que isso quer dizer? O que isso significa, meu amigo? Significa que a primeira parcela você vai receber em abril, junto com o seu salário de abril do INSS, tá? E a segunda parcela, então, você vai receber em maio, também junto com o seu pagamento do mês de maio. Então, vai vir tudo junto na conta do aposentado, tanto o pagamento mensal, quanto a primeira e a segunda parcela do INSS. Tiago, eu vi muitos vídeos, eu vi muitas informações falando que o 13º salário tinha sido cancelado, que o 13º salário não ia ser pago. Na verdade, pessoal, não é bem isso que acontece. O que nós tivemos aqui? Nem todos os beneficiários vão ter direito ao 13º. Não que esse pagamento foi cancelado, muito pelo contrário, não quero assustar ninguém aqui. O 13º foi confirmado, vai ser antecipado para abril e maio, mas não serão todos que terão direito ao 13º. Por exemplo, quem recebe o benefício de prestação continuada e quem recebe o renda mensal vitalícia, não vão receber, não vai ter direito ao pagamento do 13º salário, nem antecipado e nem lá no final do ano. Por quê? Porque são benefícios assistenciais, o INSS aí deixa descartada a hipótese de pagamento para esses dois grupos, tá? Tiago, por que então que esses beneficiários não recebem? Pessoal, não sei, tá? Não sei. Na minha opinião, nós deveríamos criar um projeto de lei para incluir esses beneficiários no recebimento do 13º salário. Porque, como eu sempre digo aqui, não é só o aposentado e o pensionista que passa por dificuldade. Quem recebe o BPC também passa por dificuldade financeira e esse pagamento do 13º salário, com certeza, faria muita diferença na vida de muitos beneficiários. Mas, enfim, quero saber se eu tirei as suas dúvidas, né? Você ainda tem alguma dúvida em relação ao 13º salário? Deixe aqui nos comentários. Vamos seguir para a nossa próxima informação. Uma notícia aqui que pegou muitos aposentados de surpresa, uma mudança importantíssima que nós tivemos. Pode ir se despedindo do consignado. Lei entra em vigor no INSS para aniquilar os juros e tirar os idosos do aperto. Vou trazer para você essas mudanças que nós tivemos aqui dentro da Previdência Social. Uma notícia que foi confirmada com aprovação unânime do Conselho Nacional de Previdência, que vai ajudar os aposentados. Antes, eu só quero dar um recado, meu amigo. Você que está precisando fazer uma renda extra, nós temos aqui o primeiro link da descrição para o aposentado, para o pensionista, fazer até R$1.000,00 em uma semana. Se isso vai ajudar você, se isso vai ajudar a complementar a sua renda, acesse o primeiro link aqui da descrição para que você saiba um pouco mais sobre isso que eu estou falando aqui. É para você realmente fazer uma renda extra e complementar o seu benefício do INSS. R$1.000,00 em 7 dias. O link está aqui na descrição. Bom, vamos lá. Uma lei que está em vigor no INSS tira os idosos do aperto do empréstimo consignado. Por quê? Foi aprovada através do Conselho Nacional de Previdência Social uma nova lei que reduz os juros do consignado. Já está em vigor, prometendo tirar os idosos do aperto. E você precisa ficar atento em todas as atualizações. Então, recentemente, uma nova lei que está em vigor reduziu a taxa de juros máxima do empréstimo consignado. No último dia 4 de março, o novo teto passou a ser 1,72% ao mês aos aposentados. Mas olha só, hoje, tá? Ainda hoje, mesmo com essa redução, um relatório que foi divulgado através do portal FDR revelou que 2 a cada 10 contratos estão com juros altíssimos. Então, nós temos o quê, Tiago? 10 aposentados em cada 10 aposentados, 2 ainda estão pagando juros altíssimos nessas taxas, tá? E essa redução pode beneficiar esses aposentados e aliviar o bolso com dívidas de menor valor. O relatório foi realizado pela Controladoria Geral da União, onde apontou que alguns beneficiários estão pagando juros muito acima do teto estabelecido pelo governo, que, como eu falei, foi para 1,72% ao mês. Beleza, Tiago? Você passou essa informação, mas agora eu quero saber o que eu posso fazer, né? Se você é um aposentado, um pensionista, que está pagando seus empréstimos acima de 1,72% ao mês, o que você pode fazer para reduzir, então, esses juros, tá? Segundo as informações aqui do portal TV Foco, Para conseguir reduzir esses juros ao teto atual e, consequentemente, ganhar uma maior tranquilidade e sair do aperto, basta seguir 4 passos simples que vão te ajudar a se livrar das dívidas mais rapidamente e sem tanto sufoco. Tiago, quais são esses 4 passos? Quero trazer você aqui para a minha tela para você acompanhar junto comigo, tá? O primeiro passo, então, é acessar o aplicativo Meu INSS e conferir qual a taxa de juros que está sendo cobrada. Se for de até 1,72% ao mês, está correto. Caso ultrapasse esse valor, será necessário entrar em contato com o banco responsável pelo seu empréstimo, tá? Sendo assim, a primeira alternativa é se dirigir até uma agência bancária, mas caso tenha algum problema para se locomover até lá, também é possível utilizar os canais oficiais das instituições financeiras, como o número de telefone, site ou aplicativo aí do banco, então, da financeira que você realizou o seu empréstimo consignado. Caso a negociação não termine da maneira esperada, ou seja, que o banco reduza a sua taxa de juros, nós temos a possibilidade de fazer a transferência de débito para outro banco, a chamada portabilidade de dívidas, e buscar uma nova negociação, ou seja, transferir o seu empréstimo consignado, fazer a portabilidade para um novo banco, né, para um outro banco, no qual vai te oferecer uma taxa de juros menor, uma taxa de até 1,72% ao mês. Nós temos muitos bancos que fazem, né, essa oferta de empréstimo bem abaixo de 1,72% ao mês, mas você precisa prestar muita atenção para não ir em qualquer banco, para não ir em qualquer financeira, só porque o juros está mais baixo, né, e acabar tomando um calote aí, tá? Então, pensando sempre na saúde financeira dos segurados, o INSS estabeleceu esse novo limite para que os aposentados e pensionistas, que varia de acordo com cada beneficiário, que o limite seja de até 1,72% ao mês nos empréstimos consignados, tá, pessoal? Uma notícia de extrema importância. Tiago, você falou aí dos empréstimos consignados, né, mas eu queria saber, nós tivemos redução também na taxa dos cartões? Nós tivemos também, e atualmente, então, tá 2,55% ao mês nos cartões de crédito. Tanto o cartão de crédito INSS, quanto o cartão benefício INSS, também tiveram uma redução nessas taxas de juros. Eu quero saber quanto que você é aposentado, quanto que você é pensionista, tá pagando de taxa no seu empréstimo contratado. Participa aqui nos comentários e deixa aí, ah, eu tô pagando 1,70% ao mês, tô pagando 1,90% ao mês, tô pagando 2,14% ao mês. Participa aqui nos comentários, quero saber quanto que você tá pagando aí no seu empréstimo consignado todos os meses, beleza? Pessoal, o link na descrição, você que quer fazer R$1.000 em até 7 dias, aposentado, pensionista, uma nova fonte de renda extra pra complementar a sua renda do INSS, o primeiro link na descrição vai te ajudar, você pode acessar aí e descobrir mais informações sobre isso, tá? Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!